Rolando e rolando com Cíntia Bauri hoje com uma notícia não muito boa, né? Como todos nós já sabemos, Augusto Liberato, o Gugu, sofreu um grave acidente doméstico e está hospitalizado. Isso aconteceu no dia 20 de novembro, no final da tarde. As informações estão meio truncadas, ele estava no telhado. Uns dizem que ele estava colocando as luzes de Natal, o enfeite de Natal na Casa Nova, em Celebration. Outros dizem que ele estava consertando o ar-condicional de alguma coisa nesse sentido. Mas, enfim, ele estava no telhado fazendo algo e caiu. Nessa queda, a cabeça bateu na quina de um móvel, de alguma coisa. Então, foi muito grave. Ele foi para o hospital, em Celebration, onde ele está aqui em Orlando, que ele veio para o Natal, para as festas de final do ano. E aconteceu esse grave acidente. Já deu morte cerebral, né? Mas o boletim, né? Deram 48 horas para dar uma informação mais específica, que não temos informação nenhuma. A única coisa que sabemos é que é muito grave o estado de saúde dele, por ter batido a cabeça. Mas não deu a última informação. O hospital ainda não liberou. Liberou. Deram 48 horas e já está acabando essas 48 horas. Logo, logo, a gente vai saber uma informação exata do estado de saúde de Augusto Liberato. O Gugu. Para quem sabe, acompanhou a época do Viva Noite, da banheira do Gugu, o táxi do Gugu. O Gugu foi um grande apresentador. Todos nós estamos muito tristes, é muito, sabe? Mexe muito com a gente. Quem acompanha o Gugu mais à frente, sabe como é que ele é. É muito triste, né? Claro, todos nós estamos emocionados com uma notícia dessa. Mas, Deus no comando. Ainda não foi dada a última palavra. Vamos esperar o boletim. Daqui a pouquinho nós vamos estar sabendo. Rolando e Orlando, com Cíntia Baúria. Até o próximo. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Próximo vídeo. Novas informações. Espero que seja uma informação boa. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Com лай09. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Hiro SIMP. A CIDADE NO BRASIL